Oposição ao prefeito Fernando Haddad faz ato na Câmara de Vereadores para protestar contra a proposta do aumento do IPTU. O evento reuniu a bancada do PSDB na Câmara e grupos sindicais, além de moradores, representantes e lideranças de bairros. Ninguém teve um aumento de salário nessas proporções, muito menos aumento de aposentadoria nessas proporções. Então eu acho que é abusivo para toda a população. Eu acho que uma parcela grande da população, sim, vai ter dificuldades em conseguir pagar. Vai ter que tirar de outras coisas, um lazer, uma viagem, a compra de um carro novo, qualquer coisa que seja para levar para o IPTU. O ato foi realizado para protestar contra a decisão do governo Haddad de aumentar o IPTU em até 45% para imóveis comerciais e 30% para imóveis residenciais. A proposta foi enviada à Câmara Municipal e deve ser votada até o fim do ano. De acordo com a Prefeitura, 54% dos imóveis da cidade terão aumento no valor do imposto. Quem paga atualmente entre R$ 200 e R$ 600 terá reajuste médio de 9,12%. Quem paga entre R$ 600 e R$ 1.000 terá aumento médio de pouco mais de 18%. Quem paga entre R$ 1.000 e R$ 2.000 terá reajuste médio de 26%. O que o PSDB quer é impedir esse brutal aumento de imposto que vai prejudicar todos os paulistanos e vai subir o custo na cidade de São Paulo, uma vez que os produtos vão ser também aumentados. O aumento é muito grande, um aumento que acompanha a valorização imobiliária da cidade de São Paulo. Não faz o menor sentido, ninguém teve um aumento salarial ou de renda familiar que acompanhe esse brutal aumento de IPTU na cidade. Segundo a bancada do partido, as lideranças devem agora procurar o prefeito Fernando Haddad para conversar sobre esse aumento do IPTU. Esse encontro ainda não tem data definida. Ainda de acordo com a Prefeitura, cerca de 170 mil imóveis vão ter redução no valor do IPTU no próximo ano. Os proprietários que terão a redução são os que pagam atualmente até R$ 200 de IPTU ao ano. Os dados da Prefeitura apontam ainda que cerca de um milhão de construções serão isentas do imposto. Eu sou isenta, mas não sei até quando, né? Esse negócio de dizer que nós, porque o imóvel não vai, a benfeitoria no bairro, tudo bem, mas a gente não vai por isso. Eu não vou vender meu imóvel, eu tenho meu imóvel para moradia. Entidades de bairro também criticaram o aumento. No meu bairro nós temos casas muito grandes. Essas casas têm uma metragem quadrada que faz o IPTU ser muito alto. Porém, nós temos moradores que não tiveram o aumento dos seus vencimentos proporcional. São idosos que moram lá e não conseguem conservar suas casas. O que nós vamos ter é uma deterioração da cidade. Nós vamos perder bairros importantes até para o equilíbrio ambiental de todo o município de São Paulo. O vereador Paulo Fiorillo defendeu o reajuste do IPTU. O PT está mandando para casa uma proposta de reavaliação da planta por conta de uma lei aprovada em 2009, também pelo PSDB. Porque nós estamos propondo que haja um reajuste com justiça social. Quem tem mais vai pagar mais. Agora, esse é o debate que a cidade tem que fazer. Quanto que precisa de recursos para manter uma cidade como essa com serviços de qualidade? É essa a discussão que a gente quer fazer aqui na Câmara.